Oração dedicada à Santa Brígida. Ó Santa Brígida, mulher de fé e devoção, intercede por nós diante do trono de Deus. Tu que viveste uma vida de profunda oração, ajuda-nos a buscar uma intimidade maior com o Senhor. Santa Brígida, modelo de serviço e caridade, ensina-nos a amar e servir os nossos irmãos. Que possamos ver o rosto de Cristo nos necessitados. E responder generosamente às suas necessidades. Tu que tiveste visões e revelações divinas, ajuda-nos a abrir nossos corações à voz de Deus. Dá-nos a sabedoria para discernir a sua vontade. E a coragem para segui-la em todas as circunstâncias. Santa Brígida, defensora da fé e da igreja, rogai por nós em tempos de desafio e confusão. Fortalece-nos na nossa fidelidade ao Evangelho. E ajuda-nos a testemunhar a verdade com coragem. Ó Santa Brígida, intercede por nossas famílias. Pela paz em nossos lares e em nossas nações. Ajuda-nos a viver em harmonia e amor mútuo. Imitando a Sagrada Família de Nazaré. Por tua intercessão, ó Santa Brígida. Pedimos as graças especiais que mais necessitamos. Confiar aqui às intenções pessoais. Santa Brígida, rogai por nós diante de Deus Pai. Que possamos um dia alcançar a glória celestial. Amém.